E fala galera, beleza? Eu acho que trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez, galera, estamos tendo a Granny Pra mais um vídeo, e dessa vez, galera Mano, faz um ano Quase um ano que eu não jogo Eu completo um ano que eu não jogo Granny Nossa, ué? Depois eu vou ver o vídeo, porque O que apareceu até ele, viu? Eita, peste Galera Galera, mano Botar no ESF Música, prêmio Não sei o que é isso, mano Acho que apareceu algum negócio Você não passa o vídeo pra ver, porque eu não sei Galera do céu Apareceu um negócio, e galera, tipo assim Depois eu vou olhar, galera, mano Faz tempo que eu não jogo esse jogo, mano Puta merda, viado Galera, eu tô sozinho na escada, mano Eu vou descer aqui pra praça Aqui, viado Vou descer aqui pra praçinha, viado Porque 30 é osso 30 é osso Peraí, mano Tô correndo aqui pra praça E agora eu acho que é Que essa porra da Vena vai vir Mano, eu tô na praça aqui Tá meu pai aqui ouvindo música no carro, indo, né? Galera, eu tô com coisa que era pena Galera, eu tô com coisa que eu tô com coisa Galera, eu tô com coisa que eu tô com coisa 2 horas de dia, fudeu Galera, puta que me pariu, viado Opa, eu tô com coisa que eu tô com coisa Galera, não Ah, galera Vou ter que pôr tudo bem Porque a desgraça da minha irmã chegou E ela tá ouvindo essa porra de música Puta merda, viado Tá dando raiva já Olha a olhinha ali, galera Tem dois minutos de vídeo Eu tô peitando Eu tô com coisa que eu tô com coisa Entre as pernas Entre as mãos que não vai ser, né? Tchau, velha vagabunda Ih Essa velha tá suera, galera Galera do céu Tô falando com coisa que eu tô desacostumada, mano Tô nem pra medo, não, velho Tô na praça aqui, pública Aqui, ó Tem vez que a velha abre isso aqui, viado Vou ficar aqui nesse carro Porque Parece que a velha dormiu, filha da puta Vai Nossa, galera Tô com coisa que eu tô com as pernas, viado Até que fim Dois minutos ainda, galera Tô mais acostumado aqui, galera Mas Ai, credo Deixa eu pegar essa chave aqui, né? E bora lá Abrir lá Que bagulho lá Ah, tomando seu cu É desgraçado Ah, mano Vou baixar a moto, viado Papo reto, galera Poderia fazer Abaixar a moto Descapar da aguina Com o mod Ok, viado Tranheu a osso Ai, que cheiro de bosta De cavalo da desgraça Puta merda, viado Vamos ver o que vai ser aqui, né, galera E aí, Pedro Eu sei que você tem bastante medo De estar velha Desgraçada, né? Ô porra de mosquito do cu Eita, galera Ah, mano Os mosquitos que de luz Que misericórdia Tô começando a apagar a mic Igual meu colega mesmo Que tipo assim, galera Ô porra Que tipo assim, galera Porque se não abrir Se a velha aparecer Me dá um susto, viado Se não abrir Não, porque Eu tinha visto isso aqui Tinha um canal, mano Que eu queria fazer um pessoal Acho que eu tinha Da green, mano Uma foda Pior que essa praça Que tem cobra, viado Vou baixar a mod, galera Vou baixar a mod Agora Depois que eu acabar o vídeo Depois que eu encerrar o vídeo Porque Você sabe que o bagulho É tenso, galera É tenso É tenso E tá foda Pra caralho Já se passou Os dois minutos, galera Mindplay Rio City Ixi, bora dar a volta, viado Quantos minutos de vídeo? Seis minutos de vídeo Puta merda Eu sei, Pedro Que você tem bastante medo, viado Tá pro reto, mano E aí, gostosa Desgraçada Feio da puta Falando sério, galera Tá pro reto mesmo Essa velha Tá de godação, viado Olha o cachorro brigando O cachorro querendo pegar o gato, galera Ah, é que é que é que não faz barro Ah, é que é que é que não faz barro There I am There I am Hi, mama Deixa eu ver quantos minutos de vídeo galera, 8 minutos, nossa, quando dá 10 eu vou encerrar o vídeo Eita peste, ai meu deus, tem que ver para onde a vé vai vindo Tá achando que a vé vai vindo não Eita peste, segundo galera, nossa que susto meu Deixa essa porra aqui Abre, abre, abre Eita peste Fecha porra, fecha Amor da minha vida Ai que susto galera Eita merda galera E se você gostou galera então deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da educação e até o próximo vídeo e fui Tchau